E aí, minasã, pessoal, eu não vou fazer vídeo sobre a Copa, eu só assisto futebol nessa época, tá? E eu vou fazer uns comentários aqui, apenas para dizer que eu estou feliz porque o Brasil ganhou hoje e estou feliz também com a jogada e o ganho da seleção japonesa. Meu coração é verde, amarelo, vermelho e branco, meia-meia. Eu gosto muito e eu estou torcendo para os dois, vamos dizer assim, tá? Eu não vou fazer coisa sobre a Copa porque eu não entendo muito de futebol também, eu apenas torço nessas épocas assim, mas sou corintiana, tá? Mas, como eu falei, eu vejo o placar, essas coisas, eu não sou viciada em futebol. Bom, esse vídeo, na verdade, é para fazer a segunda parte do Viagem ao Japão. Eu sei que eu estou demorando bastante para pôr, mas eu vou pôr até o final e eu espero que vocês gostem, né? É, vamos ver, eu não lembro agora que parte que eu ia pôr aqui para vocês, vamos ver. Eu acho que eu vou pôr comidas para vocês. Não, eu vou pôr alguns templos e monumentos históricos nessa segunda parte. Eu pôs algumas paisagens na outra, agora eu vou pôr alguns monumentos históricos e templos, essas coisas. Depois, eu acho que eu vou pôr comida. Põe aí embaixo, se vocês querem a parte dos animais, no caso, o zoológico e o aquário. Eu não sei se eu vou pôr ou não. E eu vou pôr, são algumas fotos da exposição de 10 anos do anime Hakoki, que eu fui. Ai, vou dizer para vocês, foi muita, muita, mas muita emoção. E nesse vídeo, eu, aqui, nessa quando eu estou falando, eu vou mostrar umas fotos que eu peguei lá. Na verdade, eu comprei, basicamente. Não comprei muita coisa, a minha vontade era comprar muito mais, mas... É, beleza. É isso aí, senão o vídeo vai ficar bastante longo. Ainda tem as fotos todas. Ah, e tem uns vídeos que eu vou fazer, um vídeo só de vídeos. Né? Eu vou pôr, nem que talvez tenha uma parte 2 ou 3 só de vídeos. Os vídeos são bem curtinhos, mas são vídeos. E pesam um pouco. Daí eu vou fazer depois uma coisa mais separada, mas vai ser a última coisa que eu vou fazer. Mas põe nos comentários, porque eu quero saber se vocês vão querer os animais. Se vocês não colocarem nada, eu vou colocar de qualquer forma. Se vocês não quiserem, beleza. É... Bem, é isso aí. E... Ah, não esqueçam de compartilhar. Curtir o vídeo. É... Quem não é inscrito, se inscreva pra ajudar o canal, tá? E... Não esqueçam também de apertar o sininho de notificações pra vocês saberem quando vai ter vídeo novo. Eu não faço vídeos regularmente, assim, todos os dias, tá? Porque eu não ganho pra isso, tá? Pelo menos não por enquanto. Quando eu ver que vocês realmente estão gostando dos meus vídeos e que vocês querem ver, que vocês comentam e que tiver mais inscritos, aí eu vou... Eu vou me cadastrar no AdSense. Por enquanto, não adianta muito, porque eu sei que eu não vou ganhar nada com isso mesmo. E eu faço covers, e esses covers eu não vou ganhar nada também com isso. Então... Isso depende de vocês. Se vocês quiserem, é... Gostarem do meu canal, daí eu vou... Vamos dizer assim, me focar mais nele, querer melhorar mais. Por enquanto, eu faço mais. Vamos dizer assim, pra vocês, porque eu quero mostrar as coisas pra vocês. E... Divulgar o meu trabalho. Por enquanto, é mais pra isso. Mas se vocês quiserem, eu realmente vou fazer vídeos todos os dias, e vou sempre inventar alguma coisa pra vocês. Bem, é isso aí, senão o vídeo vai ficar muito longo. E até mais, pessoal. E até mais, pessoal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto